Fala família, mas o Sepúlveda responde e a pergunta é do Del Souza. Boa noite, dia, tarde, tio Chico. Meu nome é André, sou de Goiânia, policial civil de 39 anos, 1,75m, 70kg. Sou inscrito no seu canal, acompanho todas as postagens, ou quase todas, assisti a live divertida de ontem, inclusive. Chico, gostaria de uma orientação sua, pois considero você o melhor e o mais sincero youtuber de motos do Brasil. Obrigado, André. Eu sempre fui apaixonado por motos, mas nunca tive coragem de ter. Assisti a GP de moto velocidade, vendo os caras inclinar a moto para fazer curvas, achando fantástico. Mas o medo sempre vencia. Agora eu venci o medo e decidi tirar a carteira e comprar minha primeira moto. Moto seria para lazer, passeio, rolê. Inicialmente eu havia pensado em um MT-03, porque eu sei andar de moto, mas experiência mesmo só em carro. Supondo que fosse seu irmão caçula, qual a moto, quais motos você indicaria para mim? Meu sonho é daqui a alguns anos, já mais experiente, ter uma XJ6. Mas reconheço que está longe. Parabéns pelo seu excelente canal. O André Souza, Del Souza. Del, primeiro de tudo, quero mandar um beijo para você e para todos os policiais do Brasil. Policiais civis, policiais militares e bombeiros. Meu beijo, meu carinho, meu respeito a vocês. E eu represento aqui todo mundo desse grupo, desse canal, dessa comunidade, que é muito grato ao serviço de vocês, que vocês têm feito por nós aí na linha de frente durante toda essa quarentena. Não só durante a quarentena, mas antes disso e depois disso. Vocês fazendo todo esse serviço por nós. Muito, muito obrigado a todos os bombeiros, policiais civis e policiais militares. E todo mundo que trabalha na segurança pública. Meu beijo a vocês. Muito obrigado. Del, seguinte. Você sendo meu irmão caçula, eu iria com certeza lhe indicar uma motocicleta até 300 cilindradas. Por quê? É o que eu sempre digo aqui, todos os inscritos, como se eles fossem meus irmãos caçula, eu sempre prezo a segurança em primeiro lugar. E que para que todo mundo tenha, e assim como você tem, uma boa experiência inicial no motociclismo, tudo tem que ser muito gradativo. E a experiência a gente só leva com o tempo. Não adianta a gente começar com uma moto potente, uma moto muito grande, uma moto muito pesada, porque pode ser que a experiência não seja tão boa. Para alguns que já começaram com motos grandes e nunca tiveram problema, ótimo, deram sorte. Mas para a maioria que pulou etapas, a coisa acaba não terminando muito bem, exatamente pela falta de experiência que uma moto maior exige. Como dizem alguns inscritos, moto grande não permite erros. Moto pesada, moto grande, moto de alta cilindrada não permite erros. Então, Del, eu lhe indico começar com uma moto até 300 cilindradas, pelo fato de você ter já experiência com o carro e já ter experiência no trânsito, já conhecer as malícias da selva do trânsito. Então, se você não tivesse nenhuma experiência, e aí eu digo para você, meu inscrito, minha inscrita, se você não tem nenhuma experiência com trânsito zero, começa com uma 125 ou uma 150. Quem sabe até uma 160, não tem problema. Entre 125 e 160 já é um bom começo, tá? Mas para quem já conhece o trânsito, quem já tem carta B, já dirige carro, pode começar aí com uma moto de 300 cilindradas. E aí, vamos lá. O Del, como ele gosta de moto mais esportiva, eu vou dar algumas sugestões aqui de motos para você começar, Del. Primeira moto que eu posso te recomendar é a Apache RTR 200, que é linda, cara. Moto na pegada, a moto na pegada esportiva. Ela é completamente esportiva, até o painel mesmo, ela já tem um apelo esportivo. É uma moto que tem uma cavalaria e torque adequado para quem está começando. Além de linda, é uma boa pedida para você que está começando e está dentro aí do parâmetro que eu lhe disse, de cilindrada, peso, cavalaria, para você começar. É da Dafra, Apache RTR 200. Depois também eu posso te indicar a DR 160, que tem o mesmo apelo esportivo. É uma moto muito legal, econômica, leve. É uma moto aí já mais mansa do que a Apache RTR, que é da Hauju. E é uma moto que você vai ter uma bela experiência aí. Motor de 160 cilindradas, uma boa experiência. Também linda, linda e no apelo esportivo, como você gosta. Outra moto que eu lhe indico, que é muito boa para você começar, é a Fazer 250, que é uma moto aí com apelo esportivo também. Muito bonita, já com a cilindrada maior, torque e cavalaria um pouquinho maior do que a Apache RTR. E um motor extremamente confiável. Então essas três motocicletas, eu acho que você pode começar. Eu acho que são motos mais adequadas. Talvez um de vocês, meus inscritos, possa perguntar, poxa, mas e a Z300? A Z300 seria uma boa para ele, né? Uma moto com apelo esportivo, é 300 cilindradas. Só que aí, eu acho já a Z300, ou a Ninja 300, né? É da Kawasaki, Ninja 300, Z300. Eu já acho um pouco mais forte. Não vejo problema, tá? Pode ser também. Mas aí eu já acho uma cavalaria mais forte. Mas vamos lá. Vamos colocar. Tem a Z300 da Kawasaki, já não é tão econômica assim, já bebe mais. A Ninja 300 também já bebe mais um pouco. Mas também tá dentro aí da cilindrada, só que ela já tem uma cavalaria maior, né? Já é uma moto aí com a cavalaria um pouco mais acima, um torque mais acima do que essas outras que eu citei. E aí já fica um pouco mais arisca pra você que tá começando, Del. Mas tá valendo. São motos esportivas. Se é o seu perfil de moto esportiva, são essas que eu lhe indico. Então vamos lá. Primeiro lugar, a Apache RT-R200, depois a DR-160 e por último a Fazer 250. Essas três eu lhe indico, estão num preço legal aí. Você também não falou qual seria a margem de preço, mas essas estão ótimas pra você começar. Pra você que gosta de mais esportividade. E aí por que eu não falo da Twister 250? Porque eu não enxergo a Twister tão na pegada esportiva quanto a Fazer. A Fazer sim, a Fazer 250 tem uma pegada mais esportiva. Mas se o Del preferir uma Twister 250, também não tem problema nenhum. Já a Z300 e a Ninja 300, pode ser, mas aí eu já acho que passa um pouquinho da cavalaria e do torque. Já são motos um pouco mais ariscas, mas se você também achar que consegue, que tem maturidade pra poder segurar esse rojão aí dessas duas motos que são massa, tá valendo também. Bom, é isso que eu lhe indico, vamos conversar devagar, Del. Começa devagar, vai galgando, vai subindo, vai ficando aí alguns anos com essa motocicleta pra você poder conhecer. E aí a dica que eu lhe dou, os 90 primeiros dias que você tiver com a motocicleta, conheça. Cria simbiose com a máquina. Você e a máquina vão se tornar um. Então você vai conhecer a máquina, cada detalhe, o limite de uma curva, o limite da frenagem, o limite da aceleração, respeitando o seu limite, o limite da moto. Dessa forma você vai começar muito bem no motociclismo pra você alcançar aí um outro degrau, um outro degrau e pegar motos mais potentes, como você gosta aí de motos mais esportivas. Tá bom? Mas galera, deixa aqui, eu queria muito que vocês da comunidade deixassem aqui a mensagem pro Del, né, pro André. Uma mensagem legal pra ele começar. Então eu vou pedir pra vocês aqui, Del, leia os comentários. A galera aqui é show, é uma comunidade que você já conhece e que se ajuda muito. Então, galera, vou pedir pra vocês, coloca aqui as motos que vocês acham interessantes pro Del começar, pra ter esse primeiro contato com o motociclismo. Lembrando que o Del gosta de moto esportiva, tá bom? Deixa aqui os comentários. E se você gostou do vídeo, deixa o joinha. Se você já é membro do canal, me ajuda se tornando membro, tá? Clica aqui nesse botão, seja membro e torne-se membro do canal, vai me ajudar bastante a continuar produzindo conteúdo. Se você quer promoção dos meus patrocinadores, todo dia tem postagem com promoção de patrocinador lá no Instagram. Me segue lá, arroba Chico Sepúlveda, tá bom? Vídeos todos os dias aqui no canal a partir das sete da manhã. Um beijo. Lembrando que tem live também, tá? Durante a semana tem várias lives. Sexta-feira tem o fogo no parquinho e no sábado tem a live da madrugada. Um beijo pra vocês e até amanhã. Valeu. Sexta-feira tem o fogo no parquinho.